Gente, espero que hoje seja bem iluminado, porque eu troquei a luz. Hoje a gente vai fazer um sugo para o almoço, tá? E eu vou usar hoje, vou fazer um sugo que eu já preparei. Eu já cozinhei o laverza, o nosso repolho e alguns pomodorinhos. Sabe que eu uso sempre a cebola. Vou botar um pouquinho de azeite, umas duas colheres. Precedentemente eu já cortei meia cebola. Acho que é até muito. Vou botar a metade da cebola. E... E hoje eu não vou botar tanto tempero, porque... Vou botar só o sal, não vou botar pimenta do reino, não vou botar nada. Porque já tem o gosto forte da... O gosto forte do... Do repolho. Aí eu não quero fazer muito. Aí, ó. Como eu já disse. Eu cozinhei o... Tô com essa lindice aqui. Vou tirar a pele. E depois... E depois... Eu quero começar assim. Vou tirar aquela dele aqui, tá mais... Vou te grite lá assim, vou. A minha linguiça eu compro sempre de porco, né? Gosto muito, sembra mais saudável. Aí eu vou deixar elas... Vou dar... Fritar bem. Vou fazer ele ver depois... Vou dar uma falta, porque o vídeo não ficar muito longo. Depois eu botei a água para esquentar. Aí a verde eu já cozinhei ela, precedentemente. Vou cortar assim em listrinha. Ver quanto eu... Eu cozinhei a metade do repolho, mas vou ver... Eu vou dar metade, depois as outras eu posso fazer até ensalada. E eu acho que assim até... Vou botar uma outra... Umas três... Aquele grande... Que se foi... E essa vai tratar tudo. Vou botar esses dois... Quatro tomatinhos... Cereja... Aí gente, queria saber que tempo tá fazendo aí com vocês. Aqui tá nublado com um pouco de chuva. Ligeiramente, um pouquinho de chuva. Aí eu vou... Vou dar uma falta e depois eu vou fazer ver como a chuva tá pronta, tá? Porque essa lindice aqui, ela já é saborita. Tem até sal, vou até experimentar para não encharcar. Aí vou fazer assim. Vou botar o refúgio. Vou botar um pouco da água da cultura do... Do macarrão, da pasta, tá? Vou dar uma pausa e depois eu vou mostrar quando já estiver pronto, tá? Ó gente, a água pegou fervura. O suco já tá pronto. Botei a água dela na folhetura. Botei um pouco de... Uma colherzinha de vinho branco. Deixei evaporar, tá? Dali, vou botar a pasta. Vou botar esse tipo aqui, que se chama sedanino. A quantidade de prefeito, botei mais ou menos 200 gramas. Depois eu vou botar... Tchau. 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 Tchau.